José Vagno Moreira, de 28 anos de idade, voltava da casa de parentes após o jogo do Brasil, pilotando uma motocicleta, quando perdeu o controle e bateu numa pedra. Com o impacto da batida, José foi jogado a 5 metros de distância e morreu na hora. De acordo com uma testemunha, a vítima não usava capacete. O equipamento imprescindível para a segurança de um motociclista estava no cotovelo de José. Consternados com a fatalidade, amigos e parentes apontaram como uma das possíveis causas do acidente a escuridão e buracos na rua. A vítima era morador da colônia Viçosa e deste esposa e um filho. Com imagens de Ronei Dornelis e Elaine Santos para o jornalismo da TV Candelária.